O estrangeiro de 47 anos foi morto a tiros em um restaurante de luxo em um bairro nobre aqui de São Paulo. Ele estava tomando café quando foi executado. O autor do crime abandonou uma moto, moto que está sendo periciada nesse momento, porque a polícia quer descobrir por que ele foi morto e quem é o assassino. Reportagem nova te conta tudo. Para a polícia não há dúvidas. O estrangeiro morto a tiros no restaurante no bairro dos Jardins foi vítima de uma execução. O assalto está descartado. Foi uma execução mesmo, um homicídio. Ontem, por volta das 11 da manhã, o atirador chegou de moto e parou em frente ao restaurante. Segundo testemunhas, ele efetuou quatro disparos. Dois atingiram uma vítima que tomava café quando foi baleada. Este comerciante, que tem uma papelaria ao lado do restaurante, ouviu os tiros e foi até o local. Eu fui o primeiro a chegar e ele estava deitado lá e o rapaz do restaurante ligando para a polícia. O criminoso fugiu logo em seguida e, ao perceber a movimentação de viaturas da polícia no bairro, abandonou a moto na Avenida Brasil, que fica a menos de um quilômetro do restaurante. O veículo foi encontrado por PMs junto com uma blusa vermelha que o homem usava no momento do crime. Ele foi até a Avenida Brasil, abandonou a moto e trocou de roupa muito rápido. E fugiu. O homem baleado tem 47 anos e veio da Albânia, um país do sudeste da Europa. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Peritos vasculharam o local do crime à procura de pistas que possam levar ao autor dos disparos. A polícia examina câmeras de segurança do bairro e do trajeto percorrido pelo criminoso. De acordo com os investigadores, a vítima estava no Brasil há pelo menos 10 dias, mas o motivo da viagem ainda é desconhecido. O homem estava hospedado num hotel próximo ao restaurante onde foi assassinado. A vítima estava hospedada em um hotel ao lado do restaurante, desde o dia 20 do mês passado. E todos os dias ela frequentava o restaurante. Parentes da vítima ainda não foram encontrados. A polícia notificou o consulado albanês sobre o crime para obter mais informações a respeito do caso.